Ele vai lembrando, ele vai lembrando, porque eu tinha até esquecido que um dia eu falei isso pra ele e eu fiz um trato com ele ano passado eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que meu marido comande essa nação eu quero fazer a diferença, porque são palavras dele também se não for pra fazer a diferença, que o Senhor não permita então eu vejo, eu vejo não, eu tenho certeza que tudo tem a mão do Senhor Qual é o seu maior sonho pro Brasil através da vida de vocês? Meu maior sonho é que o Brasil se torne uma nação próspera e que eu consiga chegar em locais que as pessoas perderam a esperança e trazer, resgatar a dignidade eu tenho um sonho de bombardear essa nação com obra social com amor, com alimento espiritual com alimento físico e é onde a gente entrar a palavra do Senhor transforma ela vai transformar vidas e o Senhor vai se fazer presente naquele lugar e eu já estou vendo isso acontecer porque o que tem de ONG internacional, me ligando eu já tive reuniões com ONGs do Canadá assim, eu quero cavar os poços artesianos eu quero te ajudar eu quero fazer, traduzir a Bíblia pra Libras, pro surdo você não tem noção, a gente está se contendo tem que segurar, tem que segurar a gente está se contendo a partir do dia 1º essa nação vai bombar essa nação vai prosperar em nome de Jesus o Brasil é uma terra abençoada é um Brasil, uma terra rica só é mal administrada era, né? a partir de agora, será e o Senhor, ele viu um coração honesto ele viu integridade na vida do meu esposo então eu creio que vai se cumprir essa palavra